Eu fiz esse vídeo aqui especialmente atendendo a vários pedidos de várias pessoas que vêm chorar pra mim, me perguntando, Paulo, por que a minha campanha não roda nesse Google Ads? Por que não tem impressão, não tem clipe venda? Nunca nem vi. Então, esse vídeo aqui é pra te explicar por que as suas campanhas não estão rodando, tá tudo zerado aí, já faz até mais de 24 horas, até 48 horas. Vou te explicar por que isso acontece, tá? E vou te dar todo o passo a passo pra você resolver esse problema aqui de uma maneira extremamente mastigada. É você pegar, copiar e colar o que eu vou fazer aqui, que vai destravar as suas campanhas, vai voltar o negócio que tem impressão, tem clique, se você já é assinante do canal, com certeza vai ter venda também, porque aqui eu ensino do jeito certo, né? Então vai ser um prazer de passar esse conteúdo aqui, tá ok? Fica comigo até o final desse vídeo, com certeza você vai aprender muito aqui. Meu nome é Paulo Santiago, esse canal aqui foi criado único e exclusivamente pra te ensinar a vender no Google Ads todos os dias e bora pro vídeo de hoje. Galera, então vamos lá. Esses dias aí eu tive um problema com o Google, cara. E eu não gosto de ter problema com o Google porque é a minha fonte de renda, sabe? Então eu não gosto de ter problemas com a minha fonte de renda. Então eu tive um problema com o Google esses dias e toda a minha campanha ficou travada, quer dizer, toda a minha conta ficou travada. Nada rodava, nada, nada, nada rodava mesmo. E, enfim, eu já tinha uma dedução do que que era e eu fui confirmar com o Google lá depois e ele me confirmou. O motivo da minha conta de anúncios, nada tá rodando, é que eu tinha caído num negócio que chama revisão manual, tá? Então possivelmente esse é o problema que você tá tendo aí agora. E eu vou dividir esse vídeo aqui em três partes, onde eu vou te explicar o que que é a revisão manual, eu vou te explicar como que você vai saber se a sua conta tá numa revisão manual ou não e, óbvio, como que se resolve esse problema, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta aqui. O que que é essa bendita da revisão manual? E vamos lá, galera. Muita gente acha que o Google Ads é o quê? É a casa da mãe Joana, você faz o que você quer lá. Ah, e por conta disso, dessas galera aí que acha isso, o Google criou uma paradinha que chama revisão manual, tá? O que que é revisão manual? O próprio nome já disse. É alguém que vai revisar a sua conta manualmente. Então é de período em período, não sei se tem alguma coisa, algum pré-requisito, sua conta vai pra um departamento lá no Google, onde tem pessoas que vão revisar ela de maneira manual mesmo. É um ser humano olhando ali, vendo se tá tudo certo. Então isso aqui causa muito alvoroço na galera, que a galera já vai suspender minha conta, sei lá o quê. Se tu não tá fazendo tudo certo, não vai suspender, né? Agora se você tem um pezinho atrás, provavelmente vai suspender sim, tá? Então a revisão manual é pra o próprio Google garantir ali a segurança, o bem-estar dos usuários nas redes do Google, pra ninguém tá fazendo coisa errada e tal. Então ele vai fazer uma revisão manual aí na sua conta, tá? E agora como que você vai saber se a sua conta tá em revisão manual ou não. Eu vou te passar aqui alguns detalhes aí, talvez você vai acompanhar, você vai se identificar e você vai... Putz, a minha tá nessa parada. Então vamos lá. Galera, é muito diferente uma campanha só que não tá rodando. Se o seu problema é uma campanha que não tá rodando, já tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a destravar a campanha. Que aí o problema tá na campanha, é você que fez configuração aí errada, tá? Então eu vou deixar esse vídeo aqui no card também, linkado aí. E também vou deixar ele na descrição pra você assistir. Se for só uma campanha que tá travado, o problema é você que... Configuração aí na sua campanha, tá? Aí você assiste esse vídeo. Agora se todas estão travadas, grande chance são de que tá na revisão manual. Cara, se tu paga com meios automáticos, que é o cartão de crédito, ou então se tu paga no boleto, mas tu já pagou, tu já botou crédito aí no boleto. Enfim, já compensou, tá tudo certinho. E tá travado, já é um indício que tá em revisão manual, tá? Se isso aí aconteceu do nada, cara, grande chance, mas é muito enorme mesmo de tá na revisão manual, tá? E se a sua conta é nova, é tipo nova a menos de seis meses. Mais chances ainda. Então se você se identificou com essas coisas aqui, é bem capaz mesmo da sua conta tá em revisão manual, tá? Agora vamos lá pro outro entregável que eu falei que eu ia te explicar aqui. Como resolver esse problema. Só pra eu te situar aqui, ó. O Google, ele fala que esse negócio de... Eu vou te mostrar na tela do computador aqui depois como é que você resolve essa parada, tá? Mas o Google, ele fala que essa revisão manual, ela dura três dias úteis. Cara, isso é uma baita de uma mentira. Que eu já tive conta que já passou semana lá sem eu poder fazer nada. A minha sorte é que eu tenho outras contas que eu sei fazer uma contingência. Inclusive tem um vídeo aqui no canal já. Eu vou deixar ele linkado aí também, vai estar na descrição. Que eu ensino como que você faz uma contingência profissional aqui dentro do Google Ads. E a minha sorte é que eu fiz e eu não parei minha publicidade inteira. Mas se eu tivesse só aquela conta, eu tinha parado e tinha ficado sem anunciar. Então eu já sugiro depois que você assista esse vídeo de contingência pra você não correr esse risco, tá? Então não tem tempo. Eles falam que é três dias. Mas na verdade pode ser uma semana, duas semanas, três semanas. Enfim, é na vontade deles. Mas tem sim como você resolver esse problema e adiantar esse processo. A única maneira que tem de você fazer isso é entrando em contato com o próprio Google. Então é pelo chat mesmo. Eu vou te mostrar aqui depois. Ou então se não tá habilitado o chat pra você, você pode ligar no 0800. É só te digitar aí no próprio... No próprio Google, 0800 Google Ads. Que vai estar o número aí pra você, tá? Ou você liga no 0800 ou então você entra em contato aqui com o chat. Eles vão te pedir o ID da conta. Você passa o ID pra eles. Aí você vai perguntar pra eles. Vou te mostrar a conversa que eu tive aqui. Vem cá. Vou te mostrar a conversa que eu tive com eles aqui, ó. Ó, isso aqui é um print do dia que eu conversei com eles lá. Eu já tirei esse print que eu sabia que muita gente tem esse problema. Que eu ia fazer um material ajudando a galera a resolver esse problema, tá? Então bem na hora lá eu tirei um print. Então vocês podem ver aqui, ó. Tá tudo travado aqui, ó. Não tem nada rodando, ó. Tô com um orçamento folgado aqui pras minhas campanhas. Sempre deixo um orçamento mais ou menos assim. E travou tudo. Nada, tá vendo? Que não é só uma campanha ou outra campanha. É tudo. Tá tudo travado. Então esse que é o indício que a sua conta tá em revisão manual, tá? E logo já fui lá, ó. Suporte Google. É só você clicar aqui, ó. Nessa paradinha aqui, ó. De ajuda... Cadê a minha canetinha? Vai clicar aqui, ó. Em ajuda. Aí depois você vai lá. Falar com o chat. Então você clica e fala com o chat lá, tá? E não é pra todas as contas que fica habilitado. Se não for, você vai no 0800, tá? Então eu fui lá. Eu falei, ô camarada. Parou a parada toda aqui. Tá em revisão manual essa parada? Não perguntei assim. Marotamente. Eu joguei ali, ó. A gente que sabe jogar camisa 10 ali. E já jogou pra ele nesses termos aqui. Aí ele falou, oi, Paulo. Sei lá o quê. Vou dar uma olhada. Aguarde 10 minutos. Eu falei, ok. Aí mais de 10 minutos depois. Aí ele falou, tá, tá ok. Fala aí então, filho. Aí ele falou, cara, verifiquei aqui. Tua conta tá em revisão desde o dia 14, velho. Desde o dia 14. E nota aqui, ó. Desde o dia 14 tava em revisão. E já era dia 18. Então, cara, quatro dias que a minha conta já tava em revisão. Tá? E por isso os anúncios tão rodando. Não é nos informar, sei lá o quê. Não é nos informar do motivo. Pois é uma revisão sistemática. Revisão sistemática, galera, é revisão manual. É alguém que vai lá e revisa. Tá aí, ele tá falando que é sistemático aqui, mas enfim. E o período dessa análise é de três dias úteis. Aqui eu já podia falar. Ô, meu amigo, mas se fizer as contas, já passou, né? Mas enfim. Aí ele falou aqui, ó. Se caso passar de amanhã e a conta não voltar a rodar, retorna o contato com a gente. Beleza? Aí eu falei, perfeito, muito obrigado. Isso aqui que eu acabei de falar, foi falar... Tipo, eu fui lá e cobrei eles. Entendeu? Eu fui lá, ó, meu amigo, não tá rodando. Quero gastar dinheiro com vocês aqui, me ajuda. Aí sim que eles vão se movimentar pra resolver o problema. Caso eu não tivesse ido aqui e falado com eles, a conta é ficar aqui, ó. Banho e Maria. Banho e Maria. Então, como que você resolve o seu problema de revisão manual? Entra em contato com o suporte o quanto antes, tá? Parou hoje de rodar, já entra hoje em contato, que aí quanto antes você entra em contato, antes a sua conta volta a rodar, tá ok? Então não deixa pra depois isso aqui. Enfim, a gente que trabalha com isso, cara, é o nosso ganha-pão vem daqui. Se para o nosso ganha-pão, para de entrar a grana, tá ok? Então não deixa pra depois. Sempre vai lá e entra em contato com essa galera pra eles resolverem o seu problema, beleza? Então esse que é o jeito aqui de você resolver essa parada aqui. Eu esqueci de pedir no meio do vídeo aí. Você já deixou o like aí? Já se inscreveu no canal? Você não vai achar alguém falando isso aqui na internet. Convenhamos, você não vai achar alguém falando sobre esse assunto aqui na internet. Esse é mais do que um motivo especial pra você se inscrever aqui nesse canal, porque eu entrego duas aulinhas gratuitas pra você direto aqui no campo de batalha. Ó, aqui ó, tava aqui no campo de batalha e tô te entregando aqui, beleza? Então espero que esse conteúdo aqui tenha te sido muito útil e vejo você por aí na internet até o próximo vídeo. Tenho certeza, assiste esses vídeos que eu vou te deixar recomendado aqui no final que também vai ser muito útil pra você. E desejo pra você boas vendas! E aí E aí E aí E aí E aí E aí